Shalom pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo, continuação do primeiro vídeo sobre o enxoval do bebê. Eu contei metade do vídeo porque ficou muito comprido, então eu cortei. E agora nesse eu vou falar sobre o chá de bebê, como é feito aqui, se é feito, o que acontece, e sobre o nome do baby boy. Então assista esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar com as pessoas que têm interesse de saber coisas de Israel. Eu fiz o chá de fraldas da Shelly e eu não pude convidar israelenses, porque quando eu abri a boca para uma pessoa para falar, ela quase me engoliu, entendeu? E eu não entendi porquê, só depois eu fui procurar fórum de mulheres que explicam. Aí agora mesmo eu procurei, dessa vez de novo eu procurei fórum e queria saber a fundo por que elas não fazem baby shower, porque elas copiam tudo da América, mas isso elas não copiam da América. É muito forte essa coisa aqui de não comprar nada antes de nascer. E aí eu pensei, por que será? Aí eu comecei a procurar e uma mulher falou, várias, várias falaram assim, eu compro, mas eu não falo para ninguém, porque ela não quer ser julgada, entendeu? Então a mesma coisa eu fiz na da Shelly, eu comprei e não falei para ninguém. A minha sogra viu algumas e ela ficou chocada, então eu tipo que escondi as coisas para ela não ficar chocada. E quando eu falei que eu ia fazer o chá de bebê, ela ficou muito, muito, muito chocada. E ela falou assim para mim, desculpa, mas eu não vou participar, eu acho isso um absurdo o que você vai fazer. E uau, tipo, sabe assim, um horror, uma coisa supersticiosa, fatal, assim. E eu comecei a rir, porque para mim, tipo, nada a ver. E aí eu expliquei para ela que no Brasil todo mundo faz, e no Brasil todo mundo faz enxoval desde quando pega o positivo, já começa a planejar o quarto do bebê, coisa e tal. Eu não sou muito cheia de frufru, eu sou uma pessoa muito minimalista. Eu não era assim, quando eu morava no Brasil, eu gostava muito de acumular coisas, de ter uma bota para cada roupa, uma bota para cada casaco, uma bolsa para cada bota, um cinto para cada bolsa. Eu vim para cá e eu virei muito minimalista, e eu não gosto de ficar enchendo a casa de porcaria, enchendo a casa de compra, enchendo a casa de coisa supérflua, de gastar dinheiro à toa. Eu prefiro muito mais viver no mínimo, com o mínimo possível que a gente precisa, e aproveitar as coisas pequenas da vida para ficar feliz e viajar. Essa é a minha ideia. Então, eu falei assim para ela que eu estava fazendo para me divertir. Era um encontro de amigas. Eu falei assim, eu estou convidando todas as minhas amigas brasileiras, e é um momento nosso, eu falei assim, é um momento que nós vamos falar português, que nós vamos dar risada, que a gente vai lembrar coisas do passado, como a gente se conheceu antes dos nossos casamentos, e agora está vindo os primeiros filhos, e vai ser bem bacana. E todas as comidas, as comidinhas, vai ser brasileira. Então, vai ser um encontro massa, assim. Eu falei assim, é um momento único. Tipo, é um momento de comemoração, não é? A gente não está comemorando o nascimento do bebê, porque o bebê ainda não nasceu. O bebê é só um título para criar esse evento. Mas o evento em si, para mim, estou falando a minha opinião, mas esse evento em si é para me fazer feliz. É para me ver todas as minhas amigas antes de ser mãe, porque depois eu não vou ter tempo de fazer um encontro dessa natureza para convidar todas as minhas amigas de uma vez só e dar atenção para todas. Não vai rolar, né? Todo mundo que é mãe sabe, não vai rolar. Então, eu falei assim para ela, relaxa, isso não tem nada a ver. Eu não estou pensando em comemorar o nascimento da Shelly antes dela nascer. Enfim, ela falou que ela não ia participar, ela não comprou presente, não comprou nada, e também não fez nada para o chá. E na hora que as meninas começaram a chegar, ela foi para o quarto, pediu licença, pediu desculpa, que ela não queria participar desse ato, e ela foi para o quarto. Quando ela viu que estavam rolando gargalhadas, muitas gargalhadas, ela ficou muito curiosa e a curiosidade foi maior do que o efeito da superstição dela. E ela acabou indo de fininho, de fininho, sentou lá na escadinha da sala e participou com a gente, porque ela viu que era uma coisa gostosa, entendeu? E o fim da história do chá de bebê da Shelly com a participação da minha sogra foi que depois do chá, ela ligou para todas as amigas dela da lista, todas. Exatamente todas, pelo menos todas que eu conheço, são muitas, ela tem bastante amizade, ela é bem comunicativa, é uma pessoa muito querida também, todo mundo gosta dela. E ela falava assim, você não imagina como foi o Baby Shower da Viviane, que não sei o que lá, foi uma festa, e as meninas se divertiram e nem tocavam no nome do bebê, tipo, era proibido até falar a palavra bebê, que era uma das brincadeiras. E eu morri de rir, eu caí na gargalhada e tinha muita comida e foi muita diversão, você tinha que ver como que ela ficou feliz, entendeu? Então eu vi que no final ela entendeu que é uma coisa positiva. E antes de fazer o chá de bebê da Shelly, na época ninguém sabia o nome dela, e eu vou contar isso depois também. Eu conversei com a esposa do meu rabino, a Rabanit, e perguntei pra ela se tinha alguma coisa dentro da religião do judaísmo que me impedia de fazer isso, alguma coisa que atrapalhasse pela fé, entendeu? Ela falou assim, não, de jeito nenhum, é uma superstição, você pode fazer ou você pode não fazer. Ela vem de London, então ela sabe que fora de Israel as pessoas fazem, e dentro de Israel as pessoas não fazem. Ela falou assim, ninguém vai te proibir fazer, ninguém vai te excomungar por você fazer. O problema é que aqui, se você falar com as israelenses, elas vão falar, a menos que você fala com pessoas que já moraram no exterior, que já viram outras pessoas fazendo, tipo, nunca foi, mas já viu em lojas, né, os temas, tudo, que existe essa coisa, e rola até uma curiosidade nelas, assim, de vir e participar, só que elas não dão o braço a torcer, é muito difícil trazer uma pra cá, pra... eu trago algumas, porque elas são light, assim, elas são bem sababas, elas me adoram, e elas falam pra ficar com você, a gente faz qualquer coisa, e eu penso como você, não tem nada a ver, cada um faz o que quer, o importante é ser feliz, o importante é que eu tá aqui. E aí elas acabam vindo. Enfim, então agora eu vou fazer o chá de fralda de novo, e de novo, eu não tô fazendo pensando no presente, eu tô fazendo pensando nas piadas. Agora nós somos mães, minhas amigas já são mães de dois, três, quatro filhos, e só agora eu consegui o segundo com IVF, já falei pra vocês, por causa da endometriose. Então, tem muita experiência pra gente conversar, tem muito tempo que a gente não se encontra todo mundo junto, e vai ser muito legal, vai ser muito gostoso. Fora isso, eu escolhi um tema, assim, tipo festa junina, sabe? Pra comer todas as comidinhas que a gente não conseguiu comer em junho, do ano retrasado, do ano passado, e até esperar junho, você não vai saber, porque tem muitas grávidas, e a gente não sabe se vai rolar de novo a nossa festa junina. Então, julina, né, que sempre cai em julho, porque é férias. Então, tá complicado, e aí eu falei assim, não, 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 todas elas querem o bolo de milho, todas elas querem um pudim de milho verde, tipo as coisas gostosas, assim, da festa junina do Brasil. Então, nós vamos comemorar, nós vamos dar risada, sentar, conversar, brincar, e, sim, se reunir, todas nós juntas, sem os filhos e sem os maridos, óbvio, um clube de luluzinha, só pra gente rir, só pra gente se divertir, e pra gente comer as coisas que a gente gosta. Eu acho que vai ser muito massa. Eu vou mostrar pra vocês, quando, no dia que tiver tudo pronto, vai ser dia 8 de março, vou tirar foto, vou fazer vídeos pra vocês verem como ficou a decoração. Não é uma festa a nível Brasil, porque, como eu disse, eu sou minimalista, e aqui não tem essas coisas, mesmo que eu quisesse, eu ia gastar muito dinheiro pra conseguir realizar tudo que vocês fazem no Brasil, porque não existe isso aqui, e tudo aqui é muito caro. Então, ou você traz de fora, ou você mesma faz, você vai perder tempo, dinheiro, desgaste emocional, e não existe isso, pra quê? Pra duas horas, três horas de encontro com amigas. Não precisa de tudo isso, o foco não é o presente, o foco é reunir a mulherada e se divertir. E agora, sobre o nome do baby boy, como vai se chamar o seu bebê? Já tem nome? Como é? É Davi? É não sei o que lá? É não sei o que? Calma, gente. Muita calma nessa hora. Alguma coisa dessa cultura eu tenho que pegar, porque isso sim faz parte do judaísmo, ok? Eu sou judia, Então, eu pego essa coisa, eu pego esse clima de suspense no nome. Por enquanto, a gente não decidiu o nome ainda, nós temos, meu marido fez uma lista de nomes, eu cancelei, tipo que eu não gostei quase de nenhum, cada um por um motivo diferente. Nós temos parâmetros, nós temos regras pra escolher nomes pros nossos filhos. A primeira regra é que o nome não pode ser unissex. Se ele for feminino, ele é feminino, e se ele for masculino, ele é masculino. Mas por que, Vivi? Como assim? Não estou entendendo. Porque, por exemplo, Noam é um nome lindo, só que tem pra menino e tem pra menina. Tem Noam menino e Noam menina. Eu não quero dar um nome no meu filho que todo mundo vai perguntar, mas é Noam Ben ou Noam Bat? Entendeu? Isso me irrita. Então, todos os nomes que eu acho bonito, eu queria Daniel. Daniel é pra menino e é pra menina. Não tem só menino que chama Daniel. Em vez deles chamarem as meninas de Daniela, de Daniele, não, eles chamam as meninas de Daniel. Então, eu não quero esse nome, por mais que eu ame esse nome. David, eu queria. Meu marido não quer porque é um nome muito antigo e a criança vai sofrer bullying na escola. Então, os nomes da Torá, os antigos, eu não posso escolher porque são muito antigos pro próprio povo judeu. Olha, é absurdo. Pro próprio Estado de Israel é muito antigo e as crianças são seres muito difíceis e vão acabar criando problema pra essa criança e eu não quero que ele sofra por causa do nome dele. Então, eu penso no futuro dele. Eu penso num nome que tenha um bom significado, que seja curto, só pode ter duas sílabas como o da Shelly, Shelly. Porque se for cumprido, aqui quando o nome é cumprido, quase não tem nome cumprido, mas quando o nome é cumprido, eles cortam o nome no meio. Por exemplo, Viviane, ninguém me chama de Viviane, ninguém é capaz de falar Viviane. Eles falam Vivi. Vivi. Entendeu? Eu não tenho nada contra porque eu já nasci, eu tô acostumada com isso, 40 anos ouvindo isso, mas se eu for colocar o nome no bebê, no meu filho, assim, que eu esperei tanto pra isso acontecer e agora que ele tá quase, né, no finalzinho da gestação, eu vou colocar o nome dele que eles vão cortar o nome dele pra chamar ele de uma outra coisa que não era o que eu queria. Então, por que eu vou dar esse nome? Então, eu já penso lá na frente, eu penso um nome que não vai cortar. E se for muito curto, por exemplo, o nome do meu marido, Ron, todo mundo chama ele de Rony, coloca um izinho lá no final e Rony é masculino e feminino. Então, eu não quero um nome muito curto porque vai colocar um i no final e eu não quero um nome muito comprido porque vai cortar ele no meio. E não pode ser o nome da Torá porque vai sofrer bullying. Então, eu preciso de um nome, eu quero um nome fácil de pronunciar em português pra minha família e pro futuro dessa criança porque ele tem metade aqui, metade lá e quero um nome masculino e quero um nome que não dá pra colocar apelido. Por exemplo, Shelly, ninguém vai chamar ela de Sheo, Shelly, ninguém vai chamar ela ou de Lee, ninguém vai chamar ela assim. Vou chamar ela de Shelly. De quando ela nasceu até agora, todo mundo só chama ela de Shelly, entendeu? Então, a gente tem lista de nomes, só que cada nome eu vejo um pequeno probleminha aqui, um pequeno probleminha ali e vice-versa. Então, nós não decidimos o nome ainda, mas quando for decidido nós não vamos falar só depois do oitavo dia, se tudo correr bem, se Deus abençoar, que tudo der certo no nascimento do bebê e que no oitavo dia ele tem saúde. Então, ele vai fazer o Brit Milah, que é a circuncisão e no Brit Milah nós anunciamos o nome do bebê, ok? Então, tudo isso vocês vão saber mais pra frente, eu vou explicando aos poucos pra vocês como funciona e o nome vocês só vão saber no Brit Milah. Agora, eu aceito, eu aceito nomes, dicas de nomes, isso vocês podem colocar nos comentários e seja o que Deus quiser. Eu tô me sentindo bem e me sentindo mal, tenho muita alergia, tô na semana 31, mas eu não quero mais prolongar esse vídeo, ele está muito longo, mas são coisas que vocês pediram, então, paciência. E eu tô postando poucos vídeos, então, pouco que eu posto tem muitos minutos, infelizmente. Eu queria postar um pouquinho de cada, tipo, um por semana, um a cada três dias, mas eu não dou conta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com pessoas que gostam de Israel, que estão vindo morar aqui, mulheres que querem engravidar ou mulheres que não sabem nada da nossa cultura e que morre de curiosidade. Fica com a gente no canal, se inscreve, clica no sininho pra receber as atualizações e isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!